1957 foi o ano de Ingmar Bergman. O documentário Bergman, A Year in the Life, sobre a curiosa figura do cineasta e dramaturgo sueco, estreou no último festival de Cannes e foi celebrado na noite do cinema europeu em Budapeste. Um documentário centrado no ano da vida do realizador, que colocou o nome Ingmar Bergman na história do cinema. Bergman ajudou muitas gerações a descobrir os sentimentos e as emoções humanas de ângulos diferentes. A geração mais jovem não conhece muito bem toda a carreira e os filmes de Bergman. Este documentário é perfeito para que os jovens possam entrar no mundo de Ingmar Bergman. Na década de 30, era um adolescente a estudar num programa de intercâmbio na Alemanha e ficou impressionado com Hitler. Ele escreveu sobre isso depois. Este documentário menciona esse aspecto e acrescenta um pormenor. Ele apoiou Hitler durante muito tempo, mesmo depois de 1945. Demorou muito tempo até que Bergman percebesse o que se passou realmente durante a Era Nazi. Bergman fala sobre si próprio em todos os filmes. Os atores são as ferramentas através das quais transmite os seus problemas, dúvidas e medos. Ao mesmo tempo, conseguiu encontrar uma forma de nos contar o caos da sua vida privada. É possível rever-mo-nos a nós próprios nos seus problemas. O documentário está nomeado para os prémios do cinema europeu e expõe as várias faces e facetas de Ingmar Bergman. O documentário está nomeado para os prémios do cinema. O documentário está nomeado para os prémios do cinema. Obrigado.